É esse cantar e sem treinando. O que é isso? So it's quite a bit of noise, but this is my radio. So let's open it up and see. There we go. Cable. Então... É um mini, eu acho. Ou é um... Eu não sei... Eu acho que é um USB C. Ok... Vou só... Um lápis... Então... Isso... Isso não vai pegar nada em mim para tirar a água para tirar a água. Para tirar a água para tirar a água. Para tirar a água. Então... Bem... É tanto... É muito employed. Esco cabe. Certo aqui... Eu acho que isso vai ser melhor no médium, mas isso vai ser melhor no FM, então eu vou comparar Então eu estou tentando em casa e o signal está em casa, e o mesmo pior é o que é o meu lugar, como você pode ver, ele não está conseguindo nada e isso é um bom comparação O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? Então vamos ver se o que vai ter o meu rádio sem a transmissão. Então, vamos ver o meu rádio. Então vou ver o rádio. E aí Não há nenhum Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tenho uma boa última maneira. Mas eu sou um estrangeiro, mas... Eu não tenho nada mais pra ser um estrangeiro. Amém. 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 Amém.